Susana Vieira Por que? Porque Susana Vieira é uma mulher Mas ela é muito horrorosa Mas ela é melhor que o Jader Barbalho, com certeza Você tá gravando? Jader Barbalho tem dinheiro Não é? Por que? Ah, tu vai gravar vídeo do show, grava aí A gente sabe o final Não, eu não tô tirando foto, eu tô filmando Tá O Jader Barbalho Eu acho Que caralho Você traga Beleza Ninja Potencial E quando ela tá lá em cima Lá em cima é gravitacional Gravitacional Como se chama Vaca na Índia Vaca na Índia Oi? Como se chama Vaca na Índia Vaca Sério, te deram um doce Ei 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 Ei, a gente não vai colocar o outro Ei, a gente não vai colocar o outro